Vovô, eu vou instalar lá na casa uma mini usina, uma usina pequena de geração de energia. Fazer o que? E hoje em dia tem umas placas solares que você coloca no telhado, placa solar. Você coloca tudo no telhado e aí as placas pegam a luz do sol e convertem em energia. Lá em casa tem, lá em casa tem. A conta lá em casa vinha em torno de seiscentos, quinhentos reais por mês. Hoje a gente paga quarenta reais, porque a gente colocou essas placas. Quanto que custam essas placas? A gente vai ganhar. Lá de Araraquara, o pessoal entrou em contato comigo, falou, ó, nós vamos instalar tudo na casa, as placas solares e você vai conseguir diminuir toda a energia do vôo e da sua casa. Porque as placas, quando ela gera a mais, como se fosse um saldo, dá pra você pagar contas de outras residências. Então vai instalar lá e vai pagar a conta daqui e de lá. Aí não vai precisar se preocupar mais com energia, vai ser tudo quarenta reais por mês. Pode, porque as placas estão gerando energia. Olha como que o mundo tá melhorando. Imagina que legal. Mas será que isso é verdade? Você vai ver depois. Você vai ver o que tá acontecendo. Quanto veio aí? Vem em torno de cento e oitenta. Cento e oitenta por mês. Vai ficar quarenta, que é o valor mais baixo. Trinta e cinco é o valor mais baixo. Trinta e cinco vai ficar. Todo mês trinta e cinco, só. Que é o mínimo também, não dá pra baixar mais. Mesmo que você tá gerando mais, eles não deixam. É o mínimo do mínimo. Tchau. Tchau. Tchau.